Olha só, um pastor e um padre se posicionaram a favor do aborto. Pois é, o pastor Henrique Vieira, do PSOL, filiado ao PSOL, e deputado pelo PSOL, e o padre João, do PT, filiado ao PT. Então, eles dois defendem o aborto. Aí você pode estar imaginando, poxa, então se um padre e um pastor defendem o aborto é porque a própria Bíblia autoriza isso, né? Aí você deve imaginar que eles devem ter subido lá na tribuna e citado vários e vários versículos bíblicos que baseiam essa defesa deles. Pois é, pior que não. Eles não citaram absolutamente nada, nenhum versículo bíblico, e muito menos eles tiveram argumentos que embasassem essa decisão, essa postura deles. Vamos dar uma olhadinha nos argumentos que eles se utilizam, né? Esse pastor e esse padre, né? Nossa, coitada dos irmãos dessa igreja. Mas, enfim, o padre usa como argumento a seguinte frase, abre aspas. A razão da existência de uma lei não pode ser outra, se não para defender a vida em primeiro lugar. A razão de uma lei não pode ser outra, se não defender a vida em primeiro lugar. Bom, então por que você está aí defendendo a morte de crianças, o assassinato de crianças, o aborto ainda no vento das suas mães, né? O assassinato de crianças ainda no vento das suas mães, por meio do aborto. Já que uma lei não pode ser criada por outra razão, se não para defender a vida. Então por que você está querendo defender a morte? E ele diz mais, ele diz, ninguém pode, pelo ordenamento jurídico brasileiro, ser punido por um crime que outros cometem. Pois é, o bebê não pode ser punido por um crime que uma outra pessoa cometeu. Quem tem que pagar pelo crime é o criminoso, é o estuprador. Agora, chega para essas pessoas e diz assim, você é a favor que esse estuprador tenha pena de morte para ele? Aí eles vão pular lá longe, não, direitos humanos, não pode. Ou se você pegar mais leve e dizer assim, você é a favor que esse estuprador não saia nas famosas saidinhas? Ele fica preso lá, não tem as famosas saidinhas para ele? Ele vai pular lá longe, ele não vai ser a favor. Então ele diz, criminoso é o estuprador, ele sim deve ser punido perante a lei. Mas são pessoas que ficaram contra as saidinhas, a proibição das saidinhas. São pessoas que ficaram contra penas maiores, mais pesadas para bandidos. São pessoas que ficaram contra a minoridade penal. Então, são demagogos, são fariseus, hipócritas, são sepulcros caiados. Tem até lá o nome de pastor, tem até o nome de padre, mas não estão muito assim. São os sepulcros caiados, como eu já falei. O sepulcro caiado é aquele túmulo bem ornamentado, bonito, lindo, aquele túmulo. Mas você sabe que ali dentro tem, na verdade, um cadáver, uma coisa em estado de putrefação. Aí está aqui, olha, algumas carinhas se manifestando. Olha só. Olha a cara dessa pessoa aqui. Olha a cara da outra. Olha, tem até um homem aqui no meio. Tu está querendo a morte de bebês, cara? Tu não deu nem a vida. Olha um outro aqui também. Meu Deus do céu, que vergonha para os homens uma coisa dessa. Um homem está ali defendendo o assassinato de crianças no ventre das suas mães. Cara, tu nunca deu a luz, tu nunca vai dar a luz. Tu não sabe o que é dar a luz. Vamos dar uma olhadinha aqui no argumento do pastor, né? Pastor, coitado desses membros, dessas igrejas, né? Cadê aqui o argumento do pastor? O pastor disse o seguinte, ele disse, Temos que nos unir em solidariedade para parar essa barbárie. Fé é para sustentar a vida. Uai. Então por que você está aí defendendo a morte? Então você não tem fé. Simples. Se fé é para sustentar a vida, obviamente, lógico, você não tem fé. Então você vê que são argumentos, eles não usaram nem versículos bíblicos. Tu quer te posicionar utilizando o teu título de pastor? Então tu tem que pegar a tua Bíblia, os teus versículos bíblicos e coloca lá. Deus ordenou que podemos assassinar nossas crianças no nosso ventre. Pelo contrário. Deus condenou os povos pagãos que tinham essa prática. Continuando aqui no argumento dele, do pastor. E não para criminalizar pessoas e incitar violências e mortes. Então ele está dizendo que eles têm que se unir para parar a barbárie, porque a fé é para sustentar a vida e não para criminalizar pessoas e incitar violência e mortes. Pois é, pastor. A fé não é para incitar violência contra crianças e nem contra ninguém. Muito menos morte. Morte de crianças. Obviamente que ele está falando isso aqui para as mulheres. Mas as mulheres estão vivas. Foram agredidas. Foram violentadas. Uma agressão terrível. É uma coisa absurda. Uma tragédia. Mas esses caras, que a gente tem que entender o seguinte, que esses caras não estão interessados em defender mulheres. Mas o que aconteceria se esses caras liberassem o aborto, o assassinato de crianças como eles querem? O tanto de pessoas que iriam passar a abortar. O tanto de meninas que vão para baladas, que vão para as noitadas, que têm um relacionamento e na hora o relacionamento não dá certo. E às vezes por uma fragilidade mental, psicológica, alguém diz, ah, por que tu não tira a vida dessa criança? Tu vai carregar esse filho, tu vai estudar como, tu vai viver a tua vida como, atrapalhada por essa criança. E às vezes essa pessoa, por essa mentalidade fraca, vai acabar utilizando o direito de abortar para dizer, ah, eu fui estripada, aconteceu tal coisa assim, assim. Então eu queria abortar, né? E aí, daí aumentar a quantidade de abortos no Brasil. Porque para as pessoas que foram estupadas, elas podem fazer o aborto. Embora que, na minha visão e na visão de muitos, isso aí não vai trazer cura para essa pessoa que sofreu essa violência. Pelo contrário, vai deixar ela mais traumatizada. Porque daí ela vai dizer, eu tirei uma vida. Então se ela já tinha um trauma antes, agora ela vai ter mais um outro, né? Então é isso. Agora, sobre esse pastor e esse padre, né? A verdade é que as escrituras sempre nos orientaram a ter cuidado com os falsos profetas. Esse é o Canal Patriota. Se você gosta do nosso conteúdo, deixe o seu like. Considere também se inscrever no canal. Obrigado. Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legend